Eu perdi do pecado, longe do meu Jesus Já me achava sem vigor, a perecer sem luz Eu, Estado Cristo, vi, dando-me Sua mão E salvar-me, conseguir da perdição Cristo me amou e me livrou O Seu imenso amor me transformou Foi Seu poder, sim, o Teu querer Sim, Cristo, Salvador, me transformou Minha vida, todo ser, quero lhe consagrar A Seu lato vou viver e Seu amor cantar A mensagem transmitir aos que perdidos são Venham todos te atruir a salvação Cristo me amou e me livrou O Seu imenso amor me transformou Foi Seu poder, o Seu querer Sim, Cristo, Salvador, me transformou Cristo me amou e me livrou O Seu imenso amor me transformou Foi Seu poder, o Seu querer Sim, Cristo, Salvador, me transformou Sim, Cristo, Salvador, me transformou Amém